Bia Miranda Parece que ela ganhou notoriedade em agosto de 2022 devido a um conflito público com sua mãe, Jamie Miranda. Este evento chamou a atenção da mídia e do público. Além disso, Bia Miranda também alegou ter tido um relacionamento com o jogador de futebol Adriano Imperador, o que gerou ainda mais interesse em sua vida pessoal. Esses acontecimentos mostram como as redes sociais e a mídia podem desempenhar um papel significativo na exposição e na construção da fama de indivíduos, muitas vezes levando a momentos de grande visibilidade e polêmica.